Como o número de casos confirmados de ebola na Libéria continua a crescer, o Programa Mundial de Alimentos, PMA, está fornecendo comida para os centros de quarentena, que recebem pessoas suspeitas de terem contraído a doença. Até o momento, mais de 140 mil pessoas receberam assistência alimentar na Libéria e dos países vizinhos Serra Leoa e Guiné. O PMA também está preocupado com as restrições do movimento no comércio, na agricultura e na transferência de alimentos das fazendas para os mercados. Centros de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique, Rio.